Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Denison Fernandes, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube e no vídeo de hoje eu preparei um exercício bem legal de controle rítmico na paletada alternada. Aqui a gente vai usar os ritmos de semicolcheia e cestina nos andamentos de 60, 70 e 80 bpm. Então eu convido você a pegar a sua guitarra e a vir praticar comigo este exercício. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like se você gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos. É isso aí pessoal, então vamos ao vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri